A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A minha família vai ficar sempre comigo e logo tudo vai passar Finalmente eu percebi que passo o ano a fabricar O carinho, amizade e amor, as prendas que eu quero partilhar E agora chega o Natal e eu já sei o que oferecer Se é Natal, oferece um sorriso, é o melhor que tu podes dar Junta amor, tens tudo o que é preciso, prenda melhor, tu não vais achar Se é Natal, oferece um sorriso, é o melhor que tu podes dar Junta amor, tens tudo o que é preciso, prenda melhor, tu não vais achar Se é Natal Oferece um sorriso, é o melhor que tu podes dar Junta amor, tens tudo o que é preciso, prenda melhor, tu não vais achar Se é Natal, oferece um sorriso, é o melhor que tu podes dar Junta amor, tens tudo o que é preciso, prenda melhor, tu não vais achar Uou, 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 uou Tive um som de uma estrela a brilhar Para a janela eu corri para tentar agarrar Lá bem alto ela subiu, não a conseguia alcançar Mas de repente ela sorriu e começou a falar Sou a estrela, senti-la que o mundo vê brilhar Venho espalhar até meus corações iluminar Todos juntos de mãos dadas nesta noite de Natal Vamos espalhar o amor e torná-la especial E torná-la especial Com alegria eu corri para os amigos ir contar Que o carinho e a ternura são possíveis de alcançar E a estrela cintilante voltou a brilhar E com um sorriso ela pediu não parem de amar Finalmente eu percebi o que é especial A ter os amigos e a família no nosso Natal Todos juntos de mãos dadas nesta noite de Natal Vamos espalhar o amor e torná-la especial E torná-la especial Todos juntos de mãos dadas nesta noite de Natal Vamos espalhar o amor e torná-la especial 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 Já é Natal, é tão especial O mundo todo em festa As famílias reunidas já estão a celebrar Chega o Natal tão especial E o mundo fica à espera O Pai Natal e as suas venas Que estão quase a chegar É Natal e o céu Tem os cremas a brilhar A amor e alegria O mundo a celebrar Na chaminé não podem faltar As meias coloridas Para quando o Pai Natal vier Uma prenda lá a deixar E de manhã ao acordar Todos vão depressa Abrir as prendas de Natal Sempre a celebrar É Natal e o céu Tem os cremas a brilhar A amor e alegria O mundo a celebrar É Natal e o céu É Natal e o céu Tem os cremas a brilhar A amor e alegria O mundo a celebrar É Natal e o céu É Natal e o céu Vem os cremas a brilhar A amor e alegria O mundo a celebrar É Natal e o céu Vem os cremas a brilhar A amor e alegria O mundo a celebrar O mundo a celebrar É Natal e o céu Vem os cremas a brilhar A amor e alegria O mundo a celebrar Todas as ruas Estão enfeitadas Já cheira a doces E rabanadas A alegria Faz-nos sorrir São as famílias A reunir Tling-lão Tling-lão Ouço os sinos a tocar Tling-lão Tling-lão Já está quase a começar Canta, dança Chegou o Natal Canta, dança Vai ser especial Canta, dança Tu vais perceber Que este Natal Tu nunca mais Vais esquecer Brilham as luzes Em tantas casas E muitas prendas São embrulhadas A alegria Peira no ar Peira no ar O Pai Natal Está a chegar Tling-lão 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 Ouço os sinos a tocar Tling-lão Tling-lão Já está quase a começar Cantar Cantar, dança Chegou o Natal Cantar, dança Vai ser especial Cantar, dança Tu vais perceber Que este Natal Tu nunca mais Vais esquecer Cantar, dança Chegou o Natal Cantar, dança Vai ser especial Cantar, dança Tu vais perceber Que este Natal Tu nunca mais Vais esquecer Olha as ruas E casas enfeitadas Com luzinhas Estrelas a brilhar Tocam sinos Cheira a rabanadas Azevinho E música a tocar E se eu vejo Os meus vizinhos Que estão a chegar A todos eles Boas festas Eu vou desejar O Natal O Natal O Natal É sempre especial As famílias reunidas Numa noite sem igual O Natal O Natal É sempre especial As famílias reunidas Numa noite sem igual As famílias reunidas A esperar o Pai Natal Olha a mãe Pai, irmãos, avós A família Que está a celebrar Muita alegria Amor e amizade São as prendas Que eles me vão dar E se eu vejo Os meus amigos Que estão a brincar A todos eles Boas festas Eu vou desejar O Natal O Natal É sempre especial As famílias reunidas Numa noite sem igual O Natal O Natal É sempre especial As famílias reunidas Numa noite sem igual As famílias reunidas A esperar o Pai Natal O Natal O Natal É sempre especial As famílias reunidas Numa noite sem igual O Natal O Natal É sempre especial As famílias reunidas Numa noite sem igual Numa noite sem igual As famílias reunidas A esperar o Pai Natal Sei de um bichinho Que é muito especial Dá saltos tão compridos Como ele não há igual Seu nome é coelhinho Jamais te vai esquecer Escuta o que eu digo Escuta o que eu digo O que vai acontecer Agora és tu o coelho Basta imaginar E tudo é tão divertido Vamos lá saltar Salta Salta, salta Salta coelhinho Salta coelhinho 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 Tem pelo tão branquinho, ele não há igual Se o nome é coelhinho, jamais te vai esquecer Escuta o que eu digo, que vai acontecer Agora és tu o coelho, basta imaginar Que tudo é tão divertido, vamos lá rodar Roda, roda, roda coelhinho Roda, roda, roda coelhinho Roda, roda, roda coelhinho Roda, roda, roda coelhinho Roda, roda coelhinho Sei de um bichinho, que é muito especial Tem dentes muito grandes, ele não há igual Se o nome é coelhinho, jamais te vai esquecer Escuta o que eu digo, que vai acontecer Agora és tu o coelho, basta imaginar Que tudo é tão divertido, vamos lá dançar Dança, dança, dança coelhinho Sei de um bichinho Que é muito especial Orelhas tão compridas Ele não é igual Seu nome é coelhinho Jamais te vai esquecer Escuta o que eu digo Vai acontecer Agora és tu o coelho Basta imaginar Tudo é tão divertido Vamos lá cantar Canta, canta Canta coelhinho Canta coelhinho Canta, canta Canta coelhinho Canta, canta Canta coelhinho Salta, salta Solta coelhinho Roda, roda Roda coelhinho Roda coelhinho Dança, dança Dança coelhinho Dança coelhinho É tão bom estar contigo Saber que és meu amigo O melhor não há É contigo que eu brinco Que eu digo o que sinto igual Não há Quando nós estamos juntos Rimos e saltamos Meu companheiro real Amigo Tu sabes tudo O que nós fazemos É mesmo tão especial Sempre que o sol não brilhar Sabes que eu vou cá estar Amigo Amigo Sempre que tu precisares A minha mão eu vou-te dar Amigo Amigo É tão bom estar contigo Saber que és minha amiga Melhor não há É contigo que eu brinco Que eu conto um segredo igual Não há Não há Quando nós estamos juntos Rimos e brincamos És companheira leal Amiga Tu sabes tudo O que nós fazemos É mesmo tão especial Sempre que o sol não brilhar Sempre que o sol não brilhar Sabes que eu vou cá estar Amiga Amiga Sempre que tu precisares A minha mão eu vou-te dar Amiga 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 Yeah Sempre que o sol não brilhar Sabes que eu vou cá estar Amiga Amiga Sempre que tu precisares A minha mão eu vou-te dar Amigo 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 Eu gosto de acordar bem cedinho como galo Acordar cedo é bom e sabe tão bem Começa o meu dia logo de manhã Eu lavo a minha cara bem lavada como gato Eu lavo a minha cara bem lavada como gato Lavar a cara é bom e sabe tão bem Começa o meu dia logo de manhã Quero um pequeno almoço tão bom como o da vaquinha Quero um pequeno almoço tão bom como o da vaquinha Pequeno almoço é bom e sabe tão bem Começa o meu dia logo de manhã Eu lavo os meus dentes muito bem como o macaco Eu lavo os meus dentes muito bem como o macaco Escovar dentes é bom e sabe tão bem Começa o meu dia logo de manhã Eu visto a minha roupa bem depressa com mochita Eu visto a minha roupa bem depressa com mochita Vestir a roupa é bom e sabe tão bem Começa o meu dia logo de manhã Pentei o meu cabelo para ficar como o leão Pentei o meu cabelo para ficar como o leão Estar penteado é bom e sabe tão bem Começa o meu dia logo de manhã Eu calço os meus sapatos para andar com o cavalo Eu calço os meus sapatos para andar com o cavalo Estar calçado é bom e sabe tão bem Começa o meu dia Logo de manhã Se chego a casa tarde, cansada e sem sorrir Só quero a minha cama para poder dormir Mas se o meu pai me abraça e leva-me ao ar A alegria volta até peço para rodar Porque estarmos juntos melhor não há E sempre que eu preciso vocês estão sempre cá Família, família, família Família, família, a minha família Família, família, o melhor que há Se a história que a mãe conta contou no outro mês Eu cá não me importo e ouço outra vez E se o meu irmão está sempre a grazinar Eu vou ter com ele convido para cantar Porque estarmos juntos melhor não há E sempre que eu preciso vocês estão sempre cá Família, família, amiga Família, família, o melhor que há Família, família, amiga Família, 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 o melhor que há Se os avós dão doces eu não levo a mal É que é só hoje um dia especial Assim é a família tão única e minha Por vezes é teimosa mas muito boazinha Porque estarmos juntos melhor não há E sempre que eu preciso vocês estão sempre cá Família, família, a minha família Família, família, o melhor que há Família, família, a minha família Família, família, o melhor que há Família, família, a minha família Família, família, o melhor que há Família, família, a minha família Família, família, o melhor que há Ser criança é tão especial Fazer tudo pela primeira vez Uma cabana no quintal Papagaio de papel E na areia fazer um castelo É tão bom ser criança Ser criança é bom Ser criança não cansa Ser criança é bom É sorrir, é crescer, é dormir e sonhar É brincar, aprender, imaginar Ser criança Ser criança é tão especial Viver tudo pela primeira vez Ter o primeiro animal Fazer aviões de papel E contar estrelas lá no céu É tão bom ser criança Ser criança é bom Ser criança não cansa Ser criança é dom É sorrir, é crescer, é dormir e sonhar É brincar, é brincar, aprender e imaginar Ser criança Ser criança é tão especial Fazer tudo como a primeira vez Andar de vez Andar de baloço Andar de baloço sem parar Andar de baloço sem parar Pintar um desenho a pincel E dar a volta ao mundo nunca É tão bom É tão bom É tão bom ser criança Ser criança é bom Ser criança não cansa Ser criança é dom É sorrir, é crescer, é dormir e sonhar É brincar, é brincar, é aprender e imaginar Ser criança A vaquinha virgulina nunca faltou o que fazer Tem uma boca muito grande Passou o dia a comer Tem uma boca muito grande Passou o dia a comer Come um, dois bocados de erva A vaquinha virgulina nunca faltou o que fazer Tem uma boca muito grande Passou o dia a comer Tem uma boca muito grande Passou o dia a comer Come um, dois, três, quatro bocados de erva A vaquinha virgulina nunca faltou o que fazer Tem uma boca muito grande Passou o dia a comer Tem uma boca muito grande Passou o dia a comer Come! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bocados de erva! A vaquinha virgulina nunca faltou de fazer Tem uma boca muito grande, passa o dia a comer Tem uma boca muito grande, passa o dia a comer Come! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Bocados de erva! A vaquinha virgulina nunca faltou de fazer Tem uma boca muito grande, passa o dia a comer Tem uma boca muito grande, passa o dia a comer Come! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Bocados de erva!